Amigos do esporte, estamos de volta para o segundo tempo. E o chat continua bombando, hein? Continuem mandando sua mensagem que eu vou registrar. Guapira do Jacanã 3, gols de Bozó, Maurício e Fabinho. Zero para a equipe do Herida Atalhos, Bom Fio. Aqui do México, 14 horas e 39 minutos em Cancun. Faz frio e chove. 16 horas e 39 minutos no Brasil. Aqui duas horas a menos. O árbitro do jogo experiente, José Henrique de Carvalho. Este é o quinto jogo do dia. Apita José Henrique de Carvalho, a bola volta a rolar em Cancun. Nós tivemos no primeiro jogo uma vitória épica do Real Matismo sobre o Santos Futebol Clube. O Peixe vencia por 1 a 0 e o Real Matismo com dois jogadores expulsos, com nove em campo, conseguiu a virada aos 35 e 36 da etapa complementar. E quase fez o terceiro ainda. Logo em seguida, o tradição do Bom Bigu e do Pastel acabou ganhando do Baruiri por 2 a 0. A surpresa do dia, o Deportivo Cancun atropelou o Domingão de Jundiaí por 7 a 0. Uma sapatada tomou o time brasileiro de Jundiaí, que participa pela primeira vez da Copa Caribe. Espero que voltem mais vezes. E reforçado que a competição é muito forte. E a PM de Brasília, que atropelou o Sibeles aqui do México pelo placar de 6 gols a 1. José Carlos Caiber, gostou do primeiro tempo? Guapira te agradou? Vem mais no segundo tempo, Caiber? É, o Guapira no primeiro tempo, ele foi bem superior, né? Mostrou principalmente cedo que estava disposto dentro da competição. Fez dois gols, praticamente liquidando ali a primeira etapa e talvez o jogo. O transcorrente da segunda etapa vai mostrar isso. Mostrou algum que outro bom jogador, um espírito coletivo também. Mas tem pela frente um adversário que não reúne toda essa qualidade para a gente poder fazer uma avaliação mais convicta em cima da capacidade do time e o que poderá fazer daqui para frente. Mas depois que fez o 3x0 também, tem a situação de poupar alguns jogadores e descansar o time e fazer o jogo andar. Um abraço ao usuário Paulo. Tiago Nara entrou no chat. Paulo dizendo boa tarde. Usuário Celinho também entrando. o Rafinha 10 escrevendo que pintou o campeão. Em São Paulo é ponto facultativo hoje, disse o Cebola. Boa, Cebola! Sensacional. Nelson Maio entrou no chat. Olha, Nara está dizendo abraço para a família Força Jovem. Está faltando meu parceiro Cebola na lateral. Muita gente participando. Mande seu abraço também. Que na medida do possível, nós vamos registrar. Se é o Bodão, todo mundo elogiando o Bodão pelo primeiro tempo. As defesas que o goleiro do Guapira fez. Colocando que Bodão é mito, o Bodão é um goleirão. Bodão realmente fez duas boas defesas. Olha o Guapira, lançamento no Geladeira buscando o Maurício Muniz. O time do Guapira faz uma apresentação agora de se cuidar mais, de se resguardar. Pode ver. Com exceção do último jogador de frente. Os demais estão todos colocados praticamente dentro do seu campo. Não tem essa preocupação tão grande de aumentar o placar. E sim, de preservar o que já tem, garantido que é o 3x0 por enquanto. Heredatários ataca pela bem-esquerda. Errado o passe do Mendoza. Cícero para Sócrates. A bola escapou dele, gira o mexicano. Sai jogando pela esquerda o Ramírez. Cantier para Valério. Muda o jogo, põe. Na direita, vem o chute do Seba, olha. Direto para o gol e a defesa do goleiro. É o Bodão, saiu do gol agora. Bola solta no meio campo do Guapira. Faz o giro. Cícero rola a bola de lado. Ela chega até o Fabinho, que fez um belo gol. Na fogueira, a bola na esquerda. Para o Morgado, que está em campo também, Morgado. Léo Mago, grande abraço entrando no chat. Alô, Letícia. Um beijo para você. Celinho assistindo com toda a família. Escreveu, vamos Guapira. Cícero dispara pela esquerda. Se caprichar, vem o quarto. Deram espaço, Cícero entrou na área. Vai fazer o gol, bateu. Pimba! Não valeu. Está marcado o impedimento do Maurício. O André colocou. O Bodão é para o Guapira, o mesmo que o Marcos é para o Palmeiras e o Rogério Sene para o São Paulo. Poxa! Aí o Cris colocou. Boa, André. Ah, é o Alê. Obrigado, Cris. O goleiro agora é o Alê. Eu estava na dúvida, porque o Bodão saiu. Então, Alê é o goleiro do Guapira. Vou até colocar aqui. Alê. Bodão está no banco. Obrigado, Cris. Me ajudou bastante. Para o ataque, eu errei da Atários. Bolfio. Fernando vem para o desarme. Geladeira. Fernando de três dedos. Que bolão. Bozó. Se tocar para o Maurício. O passe é para ele. Muniz. Vem na cobertura. Redoma. A gráfica Redoma em peso assistindo. Valeu. Gráfica Redoma. O nariz do Maurício estava impedido. Eles gostam de pegar no pé. Eu vou conferir se o nariz do Maurício é tão grande assim. Do jeito que vocês, meus amigos do Jacanã, estão escrevendo. Viu? O Maurício é um excelente centroavante. O fenômeno da várzea. Coloca o Danilo. O pessoal bacana do Guapira. Estrada. Botou na frente. Bom lançamento. Tem condição. Mendoza. Ele cortou. Vai bater para o gol. Ale. Ale. Sensacional o goleiro do Guapira. E o contra-ataque vem. Geladeira para o Sócrates. Maurício. Prendeu. Bozó. Passou pedindo. Ele tem condição. Mas Muniz chega primeiro. Muito bom jogador. Você gostou, né? Do senso de cobertura do Muniz. Bom jogador. Não. Tem uma saúde extraordinária. Agora o lançamento do Estrada. Deixou o jogador pifado na cara do gol. Vem de novo. Herida Tários. Lançamento para a área. Subiu de cabeça. Para fazer o corte. O zagueirão Gilmarzinho. Tome lançamento. Tem condição o Bozó. Mas aí o Muniz chega para a cobertura. Dá o carinho. A bola volta para o goleiro. O Felipe está parabenizando a Áfia pela escala da arbitragem. É o José Henrique de Carvalho. É um experiente árbitro. Ele que expulsou amoroso com 10 minutos de jogo. Num clássico na Vila Belmiro. Santos e Corinthians. O usuário 1, 2, 3. Entrou no chat. O Léo Magu. Que defesa do magrinho. Estamos bem de goleiros. Diz o Cebola. O Gibe entrou no chat. Mas olha quanta gente. O Diogo também no chat. Está todo mundo participando. Guapira em peso. Na transmissão de afia.com.br. Olha, anote aí minhas redes sociais, meus amigos do Jacanã. Se vocês quiserem interagir comigo também. Nos próximos dias. Meu Twitter é arroba Edmar Narrador. O Edmar é com D mudo. E na minha fanpage. Vocês vão ver lá as fotos. Que eu acabei postando. Aqui de Cancun. Tem também minha vida esportiva, né? Narro jogos em Limeira. Narro jogos em São Paulo. Edmar Ferreira, narrador. O Edmar é com D mudo. Obrigado para vocês todos. Que nos acompanham nesta Copa Caribe. Mandou para o gol. A bola subiu. Deram espaço. Chutou forte. O Lopes. A bola sobre o gol do Alê. Essa brincadeira de nariz. Nós temos um colega lá na rádio ABC 900. AM em Novo Hamburgo. E quando ele entra no estúdio. Quando ele vai entrar no estúdio. E a gente está com um programa de debates. Eles pedem pelo amor de Deus que não entra. Porque termina o ar, né? Então as brincadeiras que o pessoal faz. Faz com ele. E muitas vezes quando se viaja é muito frio. Então eu disse para ele que mesmo assim. A gente não pode fechar a janela. Porque é o Eldo. Eldo Campanhão no nome dele. Porque o Eldo está com a gente no carro. Então não tem como deixar os vidros fechados. Que coisa. É brincadeira que se faz no dia a dia, né? Isso acaba até unindo ainda mais o pessoal com essas brincadeiras. Legal. Henri Datares. Bola para a área. O Honório colocou aqui. Arroba Edimar Ferreira Narrador. Ou no Twitter é só. Arroba Edimar Narrador. Não tem o Ferreira. É só no Facebook. Na minha fanpage. Que é Edimar Ferreira Narrador. Agora no Twitter é só o. Edimar Narrador. Mas obrigado, viu, Honório. Por estar divulgando aí no chat. A minha rede social. Obrigado mesmo. Redo Medimar. Parabéns pela narração. A gráfica está se divertindo muito com o espetáculo do jogo e da narração. Vamos ver o Guapira aí. Para tentar mais um. Belo drible. Entrou na área do Bozó. Agora ele já é cercado pelo Sagoia. Cercado pelo Muniz. Ninguém encosta para fazer um dois com o Bozó. Chega agora o Geladeira. Vai insistindo o Bozó. Geladeira atrás com o Cícero. Valeu, Honório. Tamo junto também. Obrigado. Edimar Narrador. Isso mesmo. Heridatários Bonfio perde o jogo 3 a 0. O time todo dourado aqui do México. Levantamento para a área. No peito. Fabinho colocou no chão. Marcou um golaço de falta no primeiro tempo. A abertura com Sócrates. Esse é o Gavião. Girou e devolve para Sócrates. Mas o Muniz vai para a cobertura. Sempre firme na defesa o Muniz. Tem muita saúde física, Edimar. E a saúde física, quando tem saúde, uma saúde bem considerável diferenciada, nessas competições de 40, 50 e 60 anos, você acaba se sobressaindo. Porque é muito importante você ter a resistência orgânica. E aí atropela aqueles jogadores até de mais qualidade técnica. Geladeira. Tem condição o Sócrates. No jogo de corpo, o melhor para o mexicano. Esse é o Estrada. Bom jogador do time da casa. Olha lá, é sempre assim. A gente elogia o cara. É incrível. Geladeira. Falta fia em cima do Bozó. Falta cometida pelo Estrada. Gavião é São Paulo, diz aqui o André. Aliás, por que geladeira, hein, galera? Vocês que participam aí do chat. Porque ele é forte. Ou tem algum outro significado do 18 ter o apelido de geladeira? O geladeira é Edilson Eduardo de Paula. Bola para a área. Maurício. Tentou a finta, não completou a jogada. Vai para o ataque, Cegóia. Errei da tarde, Osbonfio. Cícero vem para o combate. De novo a bola chega para o Cegóia. 12 minutos no segundo tempo. 3 a 0. Guapira na frente. Geladeira porque come muito. Colocou o André. Muito bom. Está impedido o Maurício. Locutor manda um recado. Favelas, Parque e Família do Bozó, do Jaçanã. Vendo a transmissão, Vianete em peso. Primo Felipe disse que o Bozó vai ser o artilheiro da competição. Está dando o recado, Giba. Bola solta no meio com o Gavião. Fernando. Ameaçou lançar, recolheu. Já foi. Deslocado pelo Ramires. Cartão amarelo para o camisão número 7, Ramires. Um jogo com menos cartões do que o outro que nós acompanhamos, né, Kaiber? Em função de que quanto maior a disputa, né, mais a possibilidade de existir os cartões. Esse jogo até que está bem administrado. Os jogadores dentro do campo é que facilita a arbitragem, Demar. Se não tem nenhum acidente de percurso durante o jogo. E os jogadores colaboram com a disciplina, aí é barbada. Mendoza. Na direita, a jogada do Herida Tários de Bolfio. O Ruerta levantou para a boca. No gol! Faleu o goleiro ali. A bola entrou! Gol do Herida Tários de Bolfio. Ruerta cruzou e o Ale botou para dentro. Bola molhada, campo escorregadio. A falha do Ale. Desconta ao time da casa. Placar de 3 a 1. Cruzamento despretensioso. Kaiber. Que o Ale se confundiu e colocou a bola para dentro. Isso é o típico da jogada do futsal. Ele foi pegar a bola e já ia... Já tinha na mente que precisava sair jogando de imediato. No futsal é assim. Quando o goleiro pega a bola, ele já sai direto para o arremesso. Para lançar algum jogador. Ele quis pegar a bola para sair para o jogo, mas esqueceu de segurar a bola firme. Quer dizer, levou aquilo que se chama, no futebol, um frango. Um frango. É o que o João está colocando aqui. Que frango. Tomou o Ale. A Carol coloca putz. Todo mundo lamentando o gol. Tomado pelo Ale. Geladeira para Fabinho. Contra-ataque é bom do Guapira. Fechou o Maurício. Tem por dentro o Bozó. Rolou para o Bozó. Vai ser o dele de novo. Bateu em cima do zagueiro. Perde o Bozó. Passe foi perfeito na jogada do Fabinho. Olha, está todo mundo lamentando o gol que o Ale tomou. Um abraço para o Gaúcho. Guapira no roxo. E o que a Carol está dizendo, né? Não pode só administrar. Tem que partir para cima também para fazer mais, Caiba. Com certeza. Não pode dar campo para o adversário. Porque ele acaba dominando o jogo como está agora. Tem mais posse de bola. O time do, nesse segundo tempo, o time do Heredatários. E permitindo, né? O Guapira permitindo que o adversário avance. Que sufoque. E que já fez o seu gol. Olha que cornetada do André. O Bozó voltou a ser o Bozó. Que isso. Vem mais Guapira. Olha, escancarada a defesa da casa. Cícero passou para o Maurício. Bozó na grande área. O passe é para ele. Foi forte. Ele chega na linha de fundo. Preparou o perguimento. Bola para a área. O toque do Maurício. Pimba! Gol! Gol do Guapira. Maurício de novo. Cruzamento da direita. Passe perfeito do Bozó. Maurício na pequena área para fazer o quarto gol do Guapira. Quer dizer, né, Kaiber? Para não deixar o time da casa ficar à vontade em busca do segundo gol. Que colocaria o time do Heredatários de novo no jogo. E cada vez mais dentro do jogo, confirmando a participação do Bozó e do Maurício dentro do jogo. O Bozó é quem deu o lançamento para o Maurício fizesse o gol. O Bozó já tem um golo. O Maurício agora tem dois. Quer dizer, uma dupla de ataque efetiva, Edmar. Estou chamando o goleiro Alê do Guapira de Cássio e do Corinthians. Porque tomou o gol. O cara ao pé de foco para o Alê. Quem falou que ele deu uma de Cássio foi o Vinícius. Marquinho está no chat. O Guapira está dando muito espaço, diz o Salim. Aí todo mundo comemora, né? Aê, gol! Maurício, gol! Manda um abraço e um parabéns para a torcida que está aí. Mais um que vamos ter que aguentar o ano todo. Maurício mandou até um coraçãozinho com a Carol. É até uma torcida bacana do Guapira. Os familiares que vieram junto com os jogadores aqui para Cancún. E olha, muito obrigado. Do fundo do meu coração, obrigado mesmo pelo que vocês fizeram aí com a nossa transmissão. Hoje, olha, uma transmissão. Quando tem muita participação no chat, é uma transmissão gostosa, alegre. A gente fica feliz que tem muita gente nos vendo. Então, olha, do fundo do meu coração, para você que está perdendo o seu tempo aí para mandar um alôzinho para a gente, obrigado. Não é nem perdendo o tempo, está disponibilizando o seu tempo para mandar o seu abraço para a gente. Obrigado de coração. E se a gente já procura fazer o melhor, a melhor qualidade possível do nosso trabalho aqui, Demar, quando você tem esse tipo de participação, fica numa responsabilidade maior e se aplica mais ainda. É mais gostoso, tudo é melhor. O Amaro da Vila foi lançado, só que a bola ficou com a defesa mexicana. O Danilo coloca Maurício Ibrahimovic, pelo nariz e pelo futebol. Que legal. Mendoza lançado. 19, segundo tempo, 4 para o Guapira, 1 para o Heredatários, cruzamento fechado. Fabinho manda para fora escanteio. O Guapira está correndo riscos, não para o resultado do jogo, mas se sofrer mais um gol, ele já acaba levando dois. Tem quatro, fica dois de saldo. O Ponta Negra tem dois de saldo também, porque fez 3 a 1. Então aí já fica parelha a disputa pela vaga, quando vão jogar amanhã à tarde. Bola para o Heredatários, bom fim na grande área. Mendoza! Ale! Boa, Ale! Se recupera da falha que teve no único gol do time mexicano. Belíssima defesa do Ale. Levantamento fechado para a boca do gol. Subiu de cabeça a defesa, atira. Completa Cícero. Volta para o Heredatários. Valério. Trava Fernando. Contra ataque do Guapira. Maurício lança Bozó. Contra dois defensores, o Maurício se projeta por dentro. Bozó. Acionou Maurício. Se fizer o terceiro, vai pedir música. Tocou de lado para o Cícero. Entrou na área, vai ser mais um. Cícero bateu, defendeu o goleiro Andrés. Edmar, quantas competições que você já narrou em Cancun. Essa é a segunda. Eu trabalho para a Áfia há dois anos. Narrei ano passado aqui em Cancun. Estou narrando esse ano de novo. Fui para a Espanha e para Portugal com eles. Graças à ajuda dos companheiros, né? José Carlos Caiber, a quem, além de comentarista, eu tenho como amigo. Me dá várias orientações. Cara hiper bacana. Rogério. Toda a equipe de apoio da Áfia. Sou sempre agradecido. E fico muito feliz de estar participando. E tenha certeza, Edmar, que a reciprocidade é verídica também. Muito obrigado, grande Caiber. Placar de quatro para o Guapira. Um para o Herida Atários, que vem com o Valério Arrisconde. E longe a bala foi à direita do Valério. Está batendo bem o Valério. É, nessa segunda etapa aí, ó. Muito diferente da primeira, o time do Herida Atários. Por tudo aquilo que já falei. O time se retraiu demais. E a torcedora que ligou aí há pouco tempo, que falou a respeito disso aí, ela tem razão. Conhece futebol. Porque à medida que você fornece o campo para o adversário, você vai receber uma pressão. É o que aconteceu com o Guapira e está acontecendo ainda. o gráfica CN. Flávio sobe o shorts. Eu vi aqui, né, na escalação, Flávio é o Gavião, né? É, FGavião, para subir o shorts, porque está muito curtinho. Está muito caído o shorts do Gavião. O Guapira está perdendo muito gol cara a cara, diz o Salim. É, grande defesa do Alê, está todo mundo comentando. Amaro da Vila, consegue o levantamento. Para o Maurício, com o peito. Falhou, Muniz. Maurício tentou bater para o gol, ficou na parede. O Honório está perguntando se ano que vem é em Portugal. A gente não sabe ainda, né? Tem uma possibilidade de ser nos Estados Unidos. É um sonho do Rogério, que mora em Miami. Quem sabe, mas de qualquer jeito, afia.com.br vai transmitir. Geladeira. Olha o Maurício, está demorando uma eternidade para voltar, para sair do impedimento. Bozó. Lançamento todo errado para o Maurício. O André está perguntando se o Guapira cansou, Caiber. Não dá para dizer que cansou. Ele tinha 3x0 no primeiro tempo. Conseguiu o resultado bem cedo no jogo. Aí fez o terceiro, voltou para o segundo tempo naquela condição de se acomodar. E não pode se acomodar totalmente como ele se acomodou nesse jogo. Porque você fornece demais o espaço para o adversário jogar. Eu acho que não cansou, até porque é, puxa vida. Se cansou com esse jogo, no segundo jogo não vai conseguir correr, então. Falta em cima do Bozó. Jogo parado. O Honório colocou popozudo. Já está querendo divulgar o que tem de melhor com esse shortinho. Você que está falando, hein, Honório? Guapira. Quem não faz, toma. Está alertando o Salim. Boa bola do Amaro. No meio para o Cacá. Devolveu para o Amaro. Tem condição, mas não dominou. Boa tarde para você também, Juarez. Entrando no chat, colocando boa tarde. Brother. 24 minutos. Segundo tempo. Os gols do Guapira. Bozó. Maurício, duas vezes. E Fabinho de falta. O gol do time mexicano. Uma falha do Alê no cruzamento do Ruirtas. Jogo parado. Falta do Cacá. Falta para o Herida. Atários Bolfio cobrar. Olha, a maratona foi grande hoje. Esse é meu quinto jogo seguido. Desde as sete da manhã. Primeiro jogo que foi narrado por mim. Real Matismo 2-Santos 1. Uma vitória épica do Real Matismo. Na sequência, transmitir tradição 2-0. Show do Bigu, ex-São Paulo, ex-Flamengo. Depois a goleada, transmitido o Deportivo Cancun. 7-0 sobre o Domingão de Jundiaí. E o quarto jogo. PM de Brasília, meia dúzia, Sibeles do México 1. Esse é meu quinto jogo do dia. Transmitir três no primeiro dia, três no segundo. E agora mais cinco. Total de 19 jogos que eu farei aqui na afia.com.br. R19 do Sidney Botelho, que vem daqui a pouquinho com mais cinco jogos. Vai até meia-noite hoje. Geladeira para o Amaro da Vila. Subiu o Muniz de cabeça, corta. Cantê. Estrada. Bola do meio. Recebeu o Dizu. Bola para trás, para o Mendoza. Belíssimo desarme do Gavião. O Guapira tem que administrar mesmo, porque amanhã tem jogo de novo e é contra o Ponta Negra, que está descansando hoje. Bem lembrado o que o Danilo disse e o que o Kyber vem batendo já ao longo do jogo. É, porque aqui é categoria, não são garotos mais. E você joga, quando você joga normalmente na sua cidade, uma partidinha lá na segunda-feira, outra na sexta, aí tudo bem. São três, quatro dias aí entre um e outro. Mas aqui é todos os dias. E numa temperatura diferente daí, porque aqui é muito mais quente. Hoje não, porque hoje é um dia totalmente diferente, está bem fresquinho, choveu. Mas tem que se resguardar. Se tiver banco, tem que trocar, tem que economizar. Precisa guardar gás para o jogo seguinte. O Juarez é pai do Gavião. Vai Bozó, aqui no Brasil estamos torcendo por você, Nelson Maio. O Redoma diz que o Guapira joga muito mais do que isso. Mas está cansando rápido demais. O Amarildo, estou escutando a voz da Ilma, torcedora. E não escuto a Lau treinador, né? Ou o Lau treinador. Tem uma arquibancada bem ao nosso lado aqui. Torceira do Guapira presente. Bozó levanta, Maurício tem condição. Só que adiantou, perdeu a bola. Para o jogador mexicano, sai jogando por dentro. O Ruerta. Placar de 4-1, Guapira. Esse é o Estrada. Mendoza. Aposta a corrida com o Fabinho. O quê? Belo toque de calcanhar para o goleiro Alê. Morgado. Apertado pelo Saguai. Já deixou o cotovelo, Morgado. Fabinho com Cícero. Falta do Valério. Foi nas pernas do Cícero. Edmar manda um beijo para o Guigui Gavião. Que está acompanhando o pai Flávio Gavião e assistindo na torcida. Está certo, Carol. Beijo, Guigui! Papai está jogando bem, hein? O Alcide está alertando também, Caíber, que o Ponta Negra, por ser do Amazonas, está acostumado com o calor. Na Ponta Negra, sim. Mas o problema, além de ter o costume do calor, é que são jogos seguidos. E aí o desgaste é maior. Com os jogos constantes, o desgaste é muito maior do que normalmente você jogar no calor e não ter o compromisso de jogar três, quatro jogos como aqui. E é o jogo de amanhã. Olha o chute do Estrada por cima do gol, a bola vai para fora. É uma pena, né? Eu gostaria muito de transmitir Ponta Negra e Guapira, mas eu não vou fazer esse jogo amanhã. Que é o sexto jogo do dia e eu transmito os cinco primeiros. Mas o Cidre Boteiro vai dar conta do recado, vai ser um jogão. É um jogo às 14 horas, né? Não, é mais aqui, é o sexto jogo do dia. Aqui, ó. 15h45. É, então. É, o gavião se diz corintiano, mas está usando pulseirinha verde. É que todo mundo usa pulseirinha verde no hotel, senão você não entra. O marido que está perguntando. Não entra, não come, não bebe. Não faz nada. Imagina o geladeira sem comer, então. Nossa Senhora. Já que o apelido dele é porque ele come muito. E tem uma geladeira à disposição para ele no apartamento, né? Olha que bacana aqui, ó. O Amaril está dizendo, a imagem do Cacá mostrou que todo mundo está cansado. Então, ouve a imagem focada em cima do Cacá. E olha que ele ficou um bom tempo descansando no banco de reservas. 30 minutos no segundo tempo, 4 para o Guapira, 1 para o Heredatários Bonfio aqui do México. Lançamento para o Cícero. No meio, o Maurício pede. Passe para o Maurício. Dominou e perdeu. E ele reclama do passe do Cícero, os dois com discutido, batendo boca. Faltando 10 minutos para o fim de jogo. O Guapira vai estreando com vitória. Amanhã pega o Ponta Negra. Dzu. Segoia. Estrada. Medoça trabalhando a jogada. Vem para Dzu. Segoia. Dzu. Este é o número 11, Segoia. Valério. Levantamento. Ali. Segura firme o goleirão do Guapira. Aí tentar puxar no contra-ataque pela direita. Livre o Bozó. Abriu o caminho da importante vitória. Contra o Heredatários Bonfio. Agora tem um detalhe. É grupo de três. É isso? Com esse placar de quatro a um. Joga por um empate. Joga por um empate o Guapira amanhã contra o Ponta Negra. Porque o Ponta Negra ganhou de três a um. É. Joga por um empate. Agora só não pode tomar mais um. É. Se tomar mais um fica mesmo. Quem joga pelo empate aí passa a ser. Fica a mesma diferença de gols. Eu não sei se aí o segundo critério é gols marcados. Então continua prevalecendo. Mas aí é o saldo de gols. Aí é o gols marcados. É gols marcados. Saldo de gols. Saldo de gols primeiro. Com cãibras. O jogador Bozó. Rapaz do céu. Está sentindo muitas dores. A Rita Luiz está perguntando se o Sócrates saiu. Sim. Está descansando o Sócrates. E uma cãibra quando pega Edmar sabe doer. Nossa senhora. Edmar sabe se amanhã vai ter tempo melhor? Pois o tempo esfriou. Redoma está perguntando. É a previsão de chuva amanhã? Segundo informações do nosso Rogério Donato, nosso grande chefe, amanhã se esperava a chuva, se espera a chuva muito forte amanhã aqui em Cancun. Se vai confirmar isso a gente não sabe porque não tinha informação de chuva hoje e acabou chovendo. Frigo Bar entra no chat e manda um abraço para o seu pai ou geladeira. Essa aí foi boa. Sensacional. Muito boa. Qual o horário do jogo do Orleans amanhã? Vou ver para você, Roberto. Acho que é o primeiro. É o primeiro. É o Uno. É o primeiro jogo. Sete da manhã. Vou transmitir esse jogo. É Uno Madeplast, que é de Nova Orleans, Curitiba, Paraná, contra ABB. Categoria Diamond. Sete da manhã. Santos Futebol Clube joga o segundo jogo amanhã. Oito e quarenta e cinco contra ABB. Transmito esse jogo também. O cara escreveu Bozó com vinte e oito anos e cãibra. Olha o chute para o gol do Mendoza. A bola vai para fora. Vai por cima. O Ricardo está pedindo para ligar o geladeiro no 220, que hoje ele está no 110. Está dado o recado, Ricardo. 34 minutos, segundo tempo, 4 a 1. Está na frente o Guapira. Dois gols do Maurício. Um do Bozó. Um do Fabinho de falta. O Huertas marcou para o time da casa. Ramírez faz o recuo até Muniz. Na fogueira, a bola para o Ramírez. Maurício. O quê? Fez uma graça. Deu um rolinho para cima do Ramírez. É, mas o pessoal lá vai ter que, vai ter que aguentar a volta aí do Maurício e do Bozó, viu? Porque os dois juntos fizeram uma boa partida de futebol. Sem dúvida. Um deu o lançamento para o gol do outro. O Maurício fez dois. O Bozó fez um. Então, poxa vida, uma dupla de atacante que tem essa produção no futebol mundial hoje, poxa, até é muito valorizado. Olha, o passe do geladeira foi muito forte. Para o Maurício, o Cidre Botelho perfumado chegando daqui a pouquinho. Dá-lhe, dá-lhe no gol. Ângela está dizendo assim, o meu pai é o melhor geladeira de seus filhos e sua esposa Ângela. O Guilherme está perguntando qual é o próximo jogo, já disse. Mas repito, amanhã, 15h45, Ponta Negra e Guapira valendo a classificação. No momento, o Guapira está jogando pelo empate contra o Ponta Negra. Porque está fazendo 4x1 e o Ponta Negra fez 3x1 ontem. Valério. Está terminando o jogo. Cabe mais um, Guapira. Geladeira. Cidre Botelho e batemos o recorde do chat no jogo do Guapira hoje. Impressionante. Alô, amigo, boa tarde. Parabéns, Edmar. É que você é o demais, Edmar. E você vai amanhã... Olha o geladeira pro gol por cima. E você amanhã vai ter a incumbência de mandar abraço pra todo mundo que participar. Porque é o seu primeiro jogo amanhã. É o jogo do Guapira, que tem uma torcida apaixonada. Responsa sua, hein? E, aliás, eu adoro o Guapira. Tem uma boa estrutura. Já fiz muitos eventos aí no Guapira. Estava almoçando com o geladeira. Eu tomei café com o geladeira hoje. A comida estava gelada ou não? Não. Ele estava quentinho, quentinho, viu? Olô. Ele estava quentinho. Olô. Ele estava ao lado da esposa, obviamente. Eu entendi. Valério. Levantamento do Ramírez. Pra boca do gol. Toque de cabeça ali. Agradeça ao chat. Estamos... Aonde que foi aqui agora? Maurício e Bozó jogam juntos desde criança. O Danilo está lembrando. É, rapaz. É, rapaz. Agradeça ao chat. Estamos salvando sua narração. Turma do Guapira é resenha total. Abraços, Otávio. Muito obrigado. Não é nem salvar a transmissão. É muito legal interagir com todo mundo. É muito legal mandar um abraço pra você no Brasil, acompanhando a competição aqui no México. É o poder da internet. Destaque final. Khyber. Placado de 4 a 1. Definida a vitória do Guapira. Sim, definida. Uma vitória tranquila. Mesmo que no segundo tempo o time do Herida Atalhos tivesse mais volume de jogo. Chegasse mais na frente. Fizesse seu gol. Mesmo assim, foi uma vitória... Desu pro Mendoza. Mandou a bola na piscina. Literalmente a bola foi na piscina. Essa foi. Então, uma vitória indiscutível, justa, merecida, cristalina, de 4 a 1. Se confirmar até o fim. E vai pro jogo final com vantagem frente ao Ponta Negra. Ó, o louco entrou aqui no chato dizendo que papo estranho essa. Esse aí da geladeira quentinha. Ui! Escreveu aqui o louco. Pegando no pé de Sidney Botelho. Tá terminando o jogo. 38, segundo tempo. 4 a 1, Guapira na frente. Valério. Chega de bico afastando Cícero. Muniz. Firme, forte, bom jogador o Muniz. Segoia. E novo Muniz. Lançamento na entrada da área. Afasta Cícero, completa o Gavião. Bola amortecida pelo Geladeira, mas a recuperação do time mexicano. Geladeira e o Cacá, os dois estão mortinhos. O Cacá com a mão na cintura não consegue mais caminhar. Ó, aqui ó. O Guapira vai precisar de dois meses pra recuperar. Vamos pro próximo jogo. Tá conectando aqui o Frigobá. Estamos aqui em São Paulo torcendo pro Guapira. Sabendo que nosso pai é 10. É o Geladeira. A Angela tá colocando. Mas a gente agora percebe um desgaste ali, ó. Isso aí é desgaste do Cacá. O próprio Geladeira. Alguns jogadores já começam a ficar extenuados e aí aparece sim a deficiência física. Último lance do jogo. Geladeira com a Mara da Vila. Evitou a saída. Linha de fundo. Caprichou pra trás, pro Geladeira. 39,5. Geladeira vai em direção à linha de fundo. Com ele, Ramírez. Evitou a saída. Munes. Mendoza. Molina. Estrada. Falta. Tá em campo número 14 do Guapira. O Vavá. Entrou agora no finalzinho do jogo. Já olha pro cronômetro José Henrique de Carvalho. Bola do meio com o Gavião. No meio já deu 40. 4 a 1 Guapira. Vitória importante. Joga pelo empate amanhã contra o Ponta Negra pra se classificar na categoria Silver. Apita José Henrique de Carvalho. Ponto final aqui em Cancun. Dois gols do Maurício. Um gol do Bozó. Um gol do Fabinho de Falta. Placar de 4 pro Guapira. 1 pro Heredatari. Os gols do Hubertas. Vem aí, Sidney Botelho. Dá-lhe, dá-lhe no gol. Com mais 5 jogos. Neste dia de 10 partidas na Copa Caribe. A todos um grande abraço. Eu volto amanhã. A partir de 7 da manhã. Muito obrigado, José Carlos Caribe, por todo o carinho, todos os comentários e seus ensinamentos. Tamo junto. Bom descanso, Edmar. Vamos lá que amanhã tem dose de novo igual. Valeu. Gente, grande abraço. Vem aí, Sidney Botelho. Tchau. Vem aí, Sidney Botelho. Tchau, tchau.